Quando você foi embora Essa noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito eu tenho pra falar Só sua voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Põe o peito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com o meu braço O meu viver Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar O vento vem aí Up a dob doce Não uncover O vento vem O vento vem O vento vem E vento vem Obrigado.